Ela diz que não me ama Sempre cheia de orgulho Não sabe me provocar Logo arruma um coitado Na chamar de namorado Meio sai falar Mas era quando ela grita E me ama E é pelo meu nome Que ela chama Com seu corpo suado Coração acelerado Disfrutivo de prazer Ela gosta de brincar Sapata Papinha na cara Puxãozinho de café Quatro paredes Vale tudo Pode até acabar o mundo Que não tem desespero Mulherada nervosa de Goiás Vale tudo com Fernando e Alessandro Chega de tanto drama Essas insinuações É um ciúme das amigas Que acabam virando brigas Discussões Não tem ouvidos Pra esse povo E só quer nos separar Boa com a mão No meu peito Faz amor Daquele jeito Que me fez Apaixonar Boa com a mão Mas é na cama Que ela grita E me ama E é pelo meu nome Que ela chama Com seu corpo suado Coração acelerado Disfrutivo de prazer Ela gosta de brincar Sapata 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 Sapinha na cara Puxãozinho de café Quatro paredes Vale tudo Pode até acabar o mundo E não tem ouvidos Que não tem ouvidos E não tem desespero Quem sabe Coração acelerado É na cama Que ela grita E me ama E é pelo meu nome E ela chama Com seu corpo suado Coração acelerado Disfrutivo de prazer Explode E joga pra cima Ela gosta de brincar Sapata Sapinha na cara Puxãozinho de café Quatro paredes Vale tudo Pode até acabar o mundo Que não tem desespero Valeu! Obrigado!